Poxa, parece que o Hokage não faz mais parte do time do Mono Aiga, então fica aí comigo para saber mais sobre isso. Ah, antes da gente ir para o vídeo, o Alan, ele é nutricionista e ele é jiu-jitsu e ele criou um e-book de suplementação para o jiu-jitsu. Quais suplementos você deve tomar, o porquê, a quantidade, enfim, tem tudo lá explicando e está saindo por apenas 20 reais. E se você também estiver procurando suplementos para você comprar, eu tenho uma parceria com a Folhas, que usando o meu cupom RAFA15, você tem 15% de desconto em todos os suplementos. Eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, tanto o link do e-book, do Alan, assim como também o meu cupom RAFA15 e o link da Folhas para você dar uma olhada lá nos produtos. Em agosto deste ano, tivemos a segunda parte do Aiga, um evento de time contra time, e em dezembro saberemos qual time vai ser campeão, vai levar para casa 50 mil dólares e também um escudo. E o time do Mo, que era o grande favorito, apesar de ter se classificado em primeiro lugar, mas mesmo assim eles acabaram tendo uma derrota para Universal Fighters. E isso foi uma grande surpresa para a comunidade do Jiu-Jitsu, já tem vídeo aqui no canal contando como é que foi, o evento, o resultado, contando tudo certinho. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão para você. Mas resumidamente, são 7 categorias e os atletas se enfrentam na mesma categoria. São 3 rounds de 5 minutos com 1 minuto de intervalo entre as lutas e os 2 primeiros minutos só vale a pontuação de queda, e a pontuação é como o ADCC. Quem finalizar, ganha, se não tiver finalização, quem ganhou mais rounds, vence. Se os rounds terminarem empatados, então vai para a decisão dos árbitros. E no time do Mo, que era contra Universal Fighters, o Zeke, o Hokage, o Luke e o Breno perderam as suas lutas, e por isso o Universal Fighters venceu o time do Mo. Nessa quarta-feira, dia 13 de setembro, o Mike, que é o anúncer do Aiga, postou em suas redes sociais uma foto da escalação do time do Mo para dezembro, e na foto não temos nem o Hokage, nem o Zeke, nem o Breno e nem o Jon Hansen. Do time original, ficou apenas o Dante Leon, Gabriel Souza, Coabate, o Isaac, o Bodono e o Luke. E eles então acrescentaram o Mika Galvão, o Big Dan, o Filipinho e o Kawan. Sei, o time do Mo ficou muito cabuloso, que escalação foi essa, concordo. Mas eu fiquei triste com a saída do Hokage, na moral. Até porque parece que você pode ter três pessoas por categoria, um principal e os outros dois de reserva. Claro, também você vai ter que pagar passagem, hospedagem para todo mundo, então não dá para tu levar todo mundo do mundo, né? Senão tem muita gente, 37, 21, imagina, levar 21 atletas ia ficar muito caro. Mas eu achei que ele fosse ficar ainda no time. A gente já esperava que alguns atletas iriam sair do time, mas eu não esperava que o Hokage fosse sair. Até porque a primeira luta dele, ele finalizou com o Armilok. E essa outra luta, que foi a que ele perdeu, ele estava superior nela. Ele atacou um triângulo que, cara, era para ter pego ali. É porque, como a gente conversou na regra, o seu oponente estava fugindo e não tinha nada falando sobre isso. Pelo menos não mostrou, né? O que deveria ter sido feito quando você escapa do tatame com a finalização encaixada. Então, eles voltaram para o meio do tatame e, pô, já perdeu todo o ajuste, né? Soltou para depois colocá-la de novo. Não tem como você reencaixar uma finalização. Acabou que o Hokage não conseguiu finalizar. Então, a luta foi para a decisão e eles decidiram pelo seu oponente. Então, como a gente conversou, foi um erro de estratégia ali do Hokage? Porque ele atacou várias finalizações, acabou não conseguindo nenhuma e a luta levou-se para a decisão. Se ele tivesse buscado o domínio, ganhado a pontuação, então ele teria vencido a luta. Então, foi um erro de estratégia não buscar o domínio ali, entende? Então, não esperava que ele fosse sair e nem queria que ele tivesse saído. Mas, tudo pode acontecer, né? Porque o Mike postou dizendo que até então essa é a escalação para dezembro. Mas, como a gente conversou no vídeo passado, talvez até o Walter Ryan entre no time. Porque ele quer lutar no UFC Fight Pass Invitation em dezembro. Se essa luta não for acontecer ou não chocar com parte de treinamento, tudo isso, ele disse que vai entrar sim e lutar no Aiga. Não pode ser que alguém entre, pode ser que alguém saia, pode ser que tenhamos algumas substituições. Mas, por enquanto, essa é a escalação do time do Mo para dezembro. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, não sabemos quem vai ficar em cada categoria. Mas as sete categorias são 60, 65, 70, 76, 83, 91 e acima de 91 quilos. E agora eu te pergunto, esses nomes que saíram, você esperava que eles fossem sair? Assim, galera, a gente não sabe o real motivo que cada um saiu. Às vezes se machucou, às vezes ele mesmo não quer participar ou o Mo não quer eles no time. E agora eu quero saber a sua opinião. Por que você acha que cada um deles saiu? Você gostou dessa nova escalação? Não gostou? E aí? Agora, time do Mo vai ganhar todas as lutas por finalização ou não? O que você acha sobre isso tudo? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses vídeos aqui para você, que é tudo falando os resultados do Aiga. Se você não assistiu esses vídeos, assista porque eu recomendo.